Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Então, beleza! No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o que? Mais um vídeo de Melissa e a Melissa especial de 40 anos. Então se você é meliceira assim como eu, já deixa o joinha e bora pro vídeo! Hoje eu vou mostrar pra vocês a Melissa Corey. Ela vem assim, na caixa personalizada de 40 anos. Vem com aquele saquinho da Melissa bem básico, né? Que a gente ama. O saquinho dela é o comum mesmo, não é personalizado. E a minha, gente, eu escolhi nessa aqui, que é a rosa com verde e ela vem em três cores. Tem ela rosa, tem ela preta com verde e tem ela branca com laranja. Eu vou deixar fotos aqui pra vocês verem, tá? Esse modelo, gente, ele foi co-criado com a Ellen Kirken, que é uma designer... A Ellen Kirken é uma designer responsável por criar grandes modelos icônicos, assim, de várias marcas, né? Que ela sempre faz isso. E dessa vez a missão dela foi juntar os modelos que foi lançado, né? De 40 anos da Melissa. Ela juntou pedaços de cinco modelos da Melissa e criou esse aqui, que é o nosso Corey, né, gente? Ficou linda assim, que é a junção de vários modelos e agora eu vou explicar pra vocês qual modelo que é cada parte. Vamos começar pelo solado dele aqui, ó. Você vê aqui do lado dele. E embaixo também, que o solado dele é igual o da Galáxia, ó. Tem aqui caminha. Tem resenha dela aqui também no canal, ó. É igualzinho, os dois são de coração, a mesma coisa. Se você ainda não vê resenha dela, eu vou deixar aqui em cima no cardzinho pra vocês verem. Então, começou com o solado da Galáxia. Aqui, a frente dele é do Star in Love, né, que é essa biqueira aqui, essa parte aqui. Aqui, assim, o cabedal dele é da Melissa com pochetinha, que tem esses furinhos aqui igual, tem na Melissinha com pochete. Aqui, assim, essa parte aqui é do Speed, né, que tem esse furinho aqui, que é aquele modelo icônico. E é que, assim, essa tira aqui é da Model. Essa tira aqui, ó, é da Model, é aquela tira aqui que vem em cima na Model. Aqui ele tem o M grandão, igual o do Speed também, né. Aqui do lado dele vem escrito Ellen Kirka, né, que é a assinatura dela. E ele é como se fosse um Frankenstein mesmo, que aqui, assim, ó, fica as marquinhas de costura em todas as partes, assim, que a Ellen emendou a nossa Melissa, gente. Eu acho que ela, assim, é uma peça bem conceito mesmo, tá? Bem bonita mesmo, bem diferente. Gente, vamos à numeração. A numeração dela não é estendida, infelizmente. Nenhum modelo de 40 anos teve numeração estendida, que é o que eu achei meio injustiça, assim, né, gente. Porque um tênis, assim, unissex, todo mundo pode usar, né, inclusive pessoas que têm pés maiores. Mas, acho que a Melissa falhou nessa parte. E por falar em números, gente, eu aconselho vocês que vão comprar a pegar um número maior. Eu causo 36, todas as minhas Melissa são 36, mas essa eu tive que pegar 37. A única que eu tive que pegar 37. Porque aqui, ó, ela é de velcro, dá pra regular. Mas aqui na parte da frente, essa partezinha preta aqui, não dá pra regular. E incomoda bastante o pé, se for um número menor. Eu fui na loja, experimentei a 36, mas me incomodou bastante já na loja. A minha eu comprei pelo site, eu já optei pela 37 mesmo. E chegou bem rapidinho, assim, na minha casa. E ficou perfeita, gente. Então, foi, assim, o número certinho mesmo. Foi a 37, ficou perfeita em mim. O valor dela, gente, quando ela lançou, era R$299, ou seja, R$300, aí eu não comprei. Ela entrou no sale, eu também não consegui achar meu número. Aí a minha eu achei na Darfit e foi R$179. Tem gente, gente, que achou o valor dela meio puxado. Mas eu achei o valor, assim, ok, por ser um sapato, assim, né, comemorativo. Uma edição comemorativa de 40 anos. Sem parceria, assim, com a designer, que é igual a Ellen é. E, tipo, praticamente contar a história da marca e reunir vários modelos em um só. Acho que isso agrega bastante valor, assim, ao sapato, por ser, assim, uma peça conceito, né, gente? Ai, gente, ela é bastante confortável mesmo. Já usei ela bastante o dia inteiro, assim, já fiquei com ela o dia inteiro, foi em vários lugares, resolvi várias coisas. E ela não me machucou em lugar nenhum, em nenhum cantinho, assim, ela pegou, machucou nem nada. Por dentro aqui, o solar dela também é bem macia, é bem confortável, assim, bem acolchoada. Então, gente, agora chega de palatório, vamos ver como é que essa bonita fica nos pés. Viu como que ela ficou maravilhosa no pé, dá um destaque, assim, total. Então, gente, deixa seu like aí, o vídeo de hoje foi esse, deixa o like aí pra mim. Compartilha esse vídeo com a sua amiga merisseira. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, porque em breve vai ter mais vídeo de melícia, vai ter mais sandália, vai ter mais bolsa, já tá tudo aqui. Então, já escreve aqui, deixa o sininho ativado pra você não perder nenhum vídeo quando sai, tá bom? Por hoje é isso, meus amores, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho